Olá, vestibulandos e vestibulandas, meu nome é Daniel Renato, professor de literatura, vocês já me conhecem, e hoje nós estamos aqui para fazer uma revisão das escolas literárias do quinhentismo até o realismo, naturalismo e parnasianismo. Nós vamos fazer essa revisão a partir de um quadro, onde nós temos alguns dados que vão ajudar a gente a relembrar, a recordar pontos importantes como o contexto histórico, principais autores, principais obras e principais características dessas escolas literárias. Nós vamos começar pelo quinhentismo. O quinhentismo, gente, vale a gente lembrar que ele não é considerado uma escola literária em si, por conta do seu caráter de escrita muito mais informativo, muito mais direcionado a informar Portugal como era essa terra, que tinha aqui, quem vivia. Então, é mais uma literatura de caráter documental e informativo. Além disso, a gente tem uma literatura nesse mesmo período, que é uma literatura de caráter catequético, que era direcionado à conversão dos índios. Então, o contexto histórico é justamente a chegada dos portugueses e os primeiros jesuítas ao Brasil. Os principais autores desse período vão ser Péro Vaz de Caminha, Padre José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. E uma das principais obras, a mais conhecida, que é a Carta de Caminha. Lembrando, gente, que esse quadro está bem reduzido, é mais para a gente conseguir puxar na nossa memória todos os outros fatos importantes, todas as outras obras importantes que fazem parte dessas escolas literárias. Nós temos o Barroco, que é a próxima escola literária. O Barroco, gente, ele tem como contexto histórico a questão das invasões holandesas, a questão dos bandeirantes, e nós temos ainda o ciclo do ouro ocorrendo nesse mesmo período. Como principais características, nós temos a dualidade, nesse confronto entre alma e corpo, nós temos uma temática religiosa e profana, uso de figuras de linguagem, valorização dos detalhes, linguagem rebuscada, cultismo ou vongorismo, e ainda temos a questão do teocentrismo e do antropocentrismo. Nós temos como principais autores Gregório de Matos, Bento Deixeira e Padre Antônio Vieira. As principais obras, nós temos sermões, profecias, cartas e prosopopeia. Bom, para auxiliar a gente nessa revisão, eu trouxe algumas questões para a gente responder e refrescar a nossa memória quanto a essas escolas literárias. A primeira questão é uma questão sobre quinhentismo. Quando morre algum dos seus, põe-lhe sobre a sepultura pratos cheios de viandas e uma rede, muito bem lavada. Isto porque creem, segundo dizem, que depois que morrem, tornam a comer e descansar sobre a sepultura. Deitam-nos em covas redondas e, se são principais, fazem-lhes uma choça de palma. Não têm conhecimento de glória nem inferno. Somente dizem que depois de morrer vão descansar a um bom lugar. Qualquer cristão que entre em suas casas, dão-lhe a comer do que tem e uma rede lavada em que durma. São castas as mulheres e seus maridos. Padre Manuel da Nóbrega. O texto escrito no Brasil colonial, letra A, pertence a um conjunto de documentos da tradição histórico-literária brasileira, cujo objetivo principal era apresentar à metrópole as características da colônia recém-descoberta. B, já antecipa, pelo tom grandiloquente de sua linguagem, a concepção idealizadora que os românticos brasileiros tiveram do indígena. Letra C, é um exemplo de produção tipicamente literária em que o imaginário renascentista transsegura os dados de uma realidade objetiva. Letra D, é um exemplo característico do estilo arcade, na medida em que valoriza poeticamente o bom selvagem, motivo recorrente na literatura brasileira do século XVIII. Letra E, insere-se num gênero literário específico, introduzido nas terras americanas por padres jesuítas com o objetivo de catequizar os indígenas brasileiros. Então, vamos lá. Essa questão, ela tem um tom meio que de pegadinha. Sempre que a gente fala sobre quentismos, nós pensamos que os padres, eles produziam unicamente literatura catequética. Isso fica meio forte na nossa mente, porque a gente ouve, enquanto a gente está estudando, a questão da produção de literatura catequética por conta dos padres jesuítas. Porém, vocês percebam que no trecho não existe nenhum tom de tentativa de catequização. No texto não existe nenhum trecho que reforça essa ideia. Por isso, a resposta certa é a letra A. Por conta dessa meio que uma predisposição mental, a gente olha a letra E e pensa padre, é literatura catequética. Mas, esse trecho é, literalmente, apresentando a metrópole características dessa colônia, uma vez que ela revela a postura dos indígenas quanto à morte, as suas perspectivas sobre o pós-vida, e até a própria ação de acolhimento desses indígenas a qualquer um que chegue às suas casas. A próxima questão é uma questão sobre o barroco. O que falta nesta cidade? Verdade. O que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos. Letra A. O caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. Letra B. O caráter do jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piadosa lamentação pela falta de fé do gentil. Letra C. Estilo pedagógico da poesia neoclássica por meio do qual o poeta se investe das funções de um autêntico moralizador. Letra D. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta pecador. Letra E. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando o tom lírico às reflexões do poeta sobre o perfil moral da cidade da Bahia. Bom, vamos lá agora dar um feedback sobre qual é a alternativa correta. Gregório de Matos, ele foi um poeta que foi conhecido como Boca do Inferno justamente por conta de suas sátiras, por conta das suas críticas à moral e ao estilo de vida da cidade da Bahia. Então, isso ajuda a gente a responder essa questão de uma maneira muito rápida, uma vez que a gente consegue perceber um tom de sátira, um tom de crítica muito forte nesse poema, uma vez que ele problematiza e que ele fala sobre uma cidade onde lhe falta vergonha, honra e verdade. Por isso, a questão, a alternativa correta é a questão A. Avançando nas escolas literárias, gente, nós temos o arcadismo. Lembrando que o arcadismo, ele acontece no período da inconfinência mineira e ele acontece meio que como uma reação ao crescimento da burguesia, que manda seus filhos para a Europa, onde eles têm contato com os ideais árcades e ao retornarem inauguram o arcadismo no Brasil. Nós temos como principais características a objetividade, o racionalismo, uma linguagem simples, o bucolismo, o pastoralismo, a simplicidade, exaltação da natureza, uma crítica à burguesia e aos centros urbanos e, além disso, o uso de pseudônimos. Lembrar que nós temos também os resgates de termos em latim como aurea mediocritas, como fugere em urbem, carpe diem, que são extremamente importantes da gente lembrar. Como principais autores, nós temos Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonzaga, Basília da Gama e Santa Rita Durão. As principais obras são as obras poéticas, Marilha de Seu, o Uruguai e o Caramuru. Então, vamos lá. Sobre as características do arcadismo, é correto afirmar exceto, ou seja, nós vamos sinalizar qual é a alternativa incorreta. Então, letra A. Os poetas arcades defendiam o bucolismo como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos. A vida pobre e feliz num ambiente campestre contrasta com a vida luxuosa e triste na cidade. Letra B. Apego excessível pela forma em detrimento do conteúdo. O arcadismo defendeu a arte pela arte, um retorno aos ideais literários clássicos. Letra C. Como expressão artística da burguesia, o arcadismo vinculou também certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, formulados pelo iluminismo. Letra D. O desejo de aproveitar o dia e a vida enquanto é possível, também conhecido como carpe diem. Letra E. A poesia arcad apresentou um convencionalismo amoroso. Não há variações emocionais de um poema para o outro, nem de poeta para poeta, importando mais escrever poemas como os poemas clássicos escreviam. Então, essa aqui fica bem fácil, uma vez que a gente recorda as características do arcadismo e uma vez que a gente já viu outras escolas literárias também. Então, a letra B, que é o apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo, o arcadismo defendeu a arte pela arte e um retorno aos ideais literários clássicos. Basta a gente puxar um pouco na memória para a gente lembrar que isso não diz respeito ao arcadismo, mas sim ao parnasianismo. E uma vez que a nossa intenção aqui ia identificar a alternativa incorreta, a alternativa incorreta é a letra B. Avançando na nossa revisão, nós temos agora o romantismo. Bom, o romantismo tem como contexto histórico a abolição, a crise do segundo reinado, a gente tem ainda a imprensa no Brasil e como principais características, lembrando que nós temos aquelas todas divisões que nós vimos no vídeo de romantismo, né? Nós dividimos em prosa e poesia, onde nós temos as três gerações da poesia, além dos quatro grupos de prosa, que é a prosa indianista, regionalista, a prosa urbana e a prosa de caráter histórico. Então, né, a gente meio que faz uma salada de frutas das principais características para ajudar a gente a recordar. Então, nós temos como características o baironismo, que é mais, que é referente à segunda geração, nós temos a negação do formalismo, subjetivismo e sentimentalismo, além do idealismo, que está presente principalmente na segunda geração e na primeira geração, a idealização da pátria, a idealização da mulher, a idealização do indígena, a gente tem o patriotismo e o nacionalismo que estão presentes de uma maneira bem acentuada na primeira geração, o culto à natureza, nostalgia e saudosismo. Nós temos como autores principais aqui Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, Manuel Antônio, Álvares de Azevedo, Casemiro de Abel, Castro Alves e nós temos ainda obras como O Guarani e Navio Negreiro. Para ajudar a gente a recordar sobre as características, sobre esse contexto histórico, sobre tudo, a gente recorre às questões para auxiliar a gente a fazer nossa memória funcionar. Então, tem aqui, leia atentamente os versos seguintes. eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poeta caminheiro como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um mineiro. Então, o que é que revela esse verso? A revolta diante da morte, letra B, aceitação de uma vida como um longo pesadelo, letra C, aceitação da morte como a solução, letra D, a tristeza pelas condições de vida, e letra E, alegria pela vida longa que teve. Então, nessa segunda questão, mostra para a gente um trechinho de um texto que é de Álvares de Azevedo e que mostra uma das principais características dessa segunda geração, que é a relação com a morte e, ainda mais, é a relação com a morte como uma válvula de escape, como um destino, como algo que faria o poeta se livrar de uma dor imensa. Então, lembrando dessas características, alternativa correta é a alternativa C, aceitação da morte como a solução. Seguindo na nossa revisão, nós temos agora o realismo e naturalismo. A gente tem como contexto histórico um período de muito conflito, a proclamação da república, a primeira república, toda essa instabilidade política e como principal característica do realismo. nós temos a literatura de combate social, a crítica à burguesia, ao adultério e ao clero, a análise psicológica dos personagens, a objetividade e temas contemporâneos. Nós temos como principal autor dessa geração, dessa escola literária, Machado de Assis, com obras como Memórias Póstumas de Brascubas, Quincas Borba, Exaú Jacó e Dom Casmurro. O naturalismo, tal como parnasianismo, vão ocorrer na mesma época em que o realismo está ocorrendo. Então, inclusive, o naturalismo é encarado como um desdobramento do realismo. os escritores naturalistas tinham preferência por retratar pessoas marginalizadas pelos ambientes subalternizados. O naturalismo, gente, ele tinha uma análise biológica e patológica dos personagens, além de um determinismo bastante acentuado. Nós temos como principais autores Aloysio de Azevedo, Raul Popéia e obras como O Mulato, O Cortiço e Casa de Pensão. E vamos lá. O realismo, escola literária com que o principal representante brasileiro foi Machado de Assis, teve como característica principal a retratação da realidade tal qual ela é, fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o realismo situou-se, são corretas as proposições. Primeiro, o Brasil vivia tempos de calmaria política e social. Havia um clima de conformidade, configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal. cultural. Segundo, em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil foi retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. Terceiro, o país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeíro. Quarto, teve grande influência das teorias positivistas originárias da França, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e sociais do país. Quinto, surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias de expansões territoriais que culminaram nas duas grandes guerras. O realismo teve como propósito denunciar esse panorama de instabilidade mundial. Estão corretas? Letra A, todas estão corretas. Letra B, apenas a primeira e a segunda estão corretas. Letra C, primeira, segunda e terceira estão corretas. Letra D, segunda, terceira e quarta estão corretas. E letra E, primeira e quinta estão corretas. Bom, como essas questões, as proposições são bem extensas, eu vou assinalar quais estão incorretas e falar por quê. A primeira, obviamente, está incorreta uma vez que eu falei, logo no início da nossa revisão aqui, que o período histórico é um período bastante conturbado politicamente. E a quinta está incorreta porque o realismo surge no século XIX, não em meados do século XX. Logo, a resposta correta é a letra D, no qual segunda, terceira e quarta estão corretas. Bom, essa questão é uma questão sobre naturalismo e vamos a ela. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio de Azevedo, apresenta uma característica fundamental ao naturalismo, qual? Letra A, a compreensão psicológica do homem, letra B, a compreensão biológica do mundo, letra C, uma concepção idealista do universo, letra D, uma concepção religiosa da vida e letra E, uma visão sentimental da natureza. Bom, vale a pena a gente lembrar que o naturalismo, gente, ele pretendia explicar as coisas do mundo através de uma visão mais científica. Então, esse fragmento apresenta uma compreensão biológica do mundo, com base nas teorias do evolucionismo de Darwin, que afirma que a adaptação, que há uma adaptação e uma evolução dos seres vivos e elementos da natureza às alterações ocorridas no ambiente. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Bom, o parnasianismo, que ocorre em paralelo com o naturalismo e com o realismo, meio que distorce desses dois movimentos, porque o naturalismo prega a arte pela arte, o objetivismo e o universalismo, o renascimento e a antiguidade clássica como fontes de inspiração. Então, a gente tem uma ideia de arte artificial, um objetivismo, um racionalismo, uma busca pela perfeição formal, uma preocupação com métrica, estética, uma visão antirromântica também. e, como eu falei a vocês, uma arte artificial e sem comprometimento social. Nós temos como principais autores Alberto Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. E principais obras, Profissão de Fé, Primeiros Sonhos e além da obra que vai inaugurar que é a Fanfarras. Então, vamos lá. Com relação ao parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico. Segundo, apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. Terceiro, definiu-se no Brasil com o livro Poesias de Olavo Bilac, publicado em 1888. Então, quais estão corretas? Apenas a primeira, apenas a letra B, apenas a segunda, letra C, apenas a primeira e a terceira, letra D, apenas a segunda e a terceira, letra E, primeira, segunda e terceira. Bom, vamos lembrar de algumas coisas que são importantes que vão ajudar a gente a responder essa questão. Primeiro, o parnazionismo visava combater o emocionalismo do movimento literário anterior, que era o romantismo. Isso ajuda a gente a confirmar o item 1 como verdadeiro. Já o item 2, ele está incorreto, gente, porque o parnazionismo prezava pelo rigor e pela perfeição estética, não havendo nenhuma característica de contraste nessa questão de fazer artístico. E o último também está correto, porque apesar da obra Fanfarras, como eu falei, de Olavo Bilac, iniciar o parnazionismo no Brasil, o parnazionismo se consolida enquanto um movimento através da obra Poesias de Olavo Bilac. Então, é isso, gente. Até a próxima. Lembrem-se de acessar o AVA. Lá tem todo o material de suporte para essa aula. Estudem, se cuidem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.